Olá, pessoal! Eu sou a Nath, do Ateliê Pontos da Nath, e hoje um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês fazerem esse coração. Ele pode ser usado como aplique, você pode finalizar as suas sacolinhas colocando ele amarradinho, tem várias opções. É super rápido de fazer. Vamos lá? Aqui eu tô usando uma agulha 3.5 milímetros e o fio Amigurumi da Círculo. A gente vai começar fazendo o anel mágico. Lembra de deixar um pedacinho mais comprido assim pra você poder usar pra amarrar depois. Então, é anel mágico e quatro correntinhas. Então, aqui eu já comecei com uma, né? Duas, três, quatro correntinhas. E agora, três ponto alto duplo. Então, duas laçadas e vamos fazer três ponto alto duplo. Um, dois e três. Agora, vamos fazer quatro ponto alto. Um, dois, três e quatro. Um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Agora, quatro ponto alto. Um ponto alto duplo. E três ponto alto duplo. Vamos subir quatro correntinhas aqui pra finalizar. Três, quatro. Finalizo aqui dentro com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fechar esse anel mágico. Pega o fiozinho aqui pro lado de trás e puxa. Deixa eu puxar com essa mão aqui pra ficar mais fácil. Puxa pra fechar o anel mágico. Aqui, a gente já pode cortar. Aqui, a gente tinha finalizado com um ponto baixíssimo, né? A gente vai pegar, dar uma apertadinha no anel mágico. E puxa pra trás aqui esse fio. Pode fazer isso antes de fechar. Às vezes, até melhor. E aqui já tá finalizado o nosso coração. Olha que gracinha. Super rapidinho, super fácil. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me mandar um e-mail. Vou deixar meu contato na descrição. Ou pelo Instagram também, que eu estou lá a todo momento. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!